Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo o que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para ver meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. Alô, até espectadores. Boa tarde. Mais uma tarde com vocês. Então a gente pula de um polo ao outro, né? Mas sempre o carnaval imperando, né? Tem uma convidada hoje aqui, que ela é carnavalesca, né? Samista e tal. E eu vou entrevistá-la. Inclusive, filha de um grande amigo meu. Amigo nosso, né? Que é amigo de todo mundo. É Jim. Então eu vou bater um papo agora com a Renata Gomes Tavares. Não é isso? Mãe bonita, Renata. Obrigada. A Renata é campeã do carnaval, né, Renata? Pode cumprimentar nossos três espectadores. Boa tarde para todo mundo. Queria agradecer muito a você, Marli, por a gente estar aqui. Você que é uma figura aí excepcional, né? No nosso carnaval. Todos nós te acompanhamos sempre, né? É um prazer estar aqui do seu lado. E queria mandar um beijo para todo mundo, para todo mundo da Vilagem. Agradecer por tudo. Meu mestre Sala, meu pai, todo mundo. Minha família, minha mãe, enfim. Todo mundo por esse caminho aí, que a gente nunca percorre nada sozinha, né? Participou muito dessa vitória, né? Com certeza. E você foi para lá da sorte, a Vilagem, né? Fui da sorte, graças a Deus. Você saiu de que escola para ir para a Vilagem? Eu saí da saudade. Da saudade. É, eu desfilei 13 anos lá. 13 anos? 13 anos, desde 7, né? E aí, agora, eu desfilei lá na Vilagem. Pela primeira vez e já ganhamos. Ah, que você começou no carnaval de que idade? Com 7 anos. 7 anos. O meu primeiro desfile foi com 7 anos de idade. Eu também comecei o bar de carnaval com 7 anos. Minha família. Que cheiozinha, né? Aí você, com 7 anos, você participou o quê? Você desfile? Como é que foi? É, assim, eu já, com 7 anos, eu comecei a desfilar em aulas de criança. Ah, sim, aulas de criança. Normal e tal. Aí, já desfilei em aulas coreografadas. Já fui rainha de bateria mirim. Ah, é? É. E aí, depois, eu virei destaque de chão, virei passista e depois eu virei porta-bandeira com 16 anos. Que legal. Com 16 anos, eu comecei a dançar como porta-bandeira e tô aí até hoje, né? Que bom. E na Saudade, você teve um parceiro firme ou vários? Eu já desfilei com dois mestres de sala de lá na Saudade. Que foi o Douglas, que é o primeiro mestre de sala de lá ainda, e o Brian, que é o segundo mestre de sala de lá. Ah, aí eu comecei com o Brian, dancei com o Douglas e depois dancei com o Brian de novo. E isso foi na Saudade? Na Saudade, aham. E agora é o Lucas? Agora é o Lucas, isso. Que maravilha, quer dizer, então você foi pra lá, deu sorte, campeã, que beleza. Tá, beleza. Você é apaixonada por carnaval? Eu sou, sou apaixonada. Não tem como, né, que meu pai sempre foi envolvido, minha mãe também sempre foi envolvida, minha família toda. Então acaba que a gente, né, já, desde pequena, já tá nesse meio e a gente se encontra. E sua mãe sai também, a escola de saúde? Minha mãe sai. É? É, agora ela me acompanha, depois que eu virei porta-bandeira, ela passou a sempre desfilar do meu lado. Ah, é? É, sempre tá do meu lado. Qualquer lugar que eu tô, ela tá sempre do meu lado. Você que ela foi pra Vilagem também? Foi pra Vilagem. Aí eu fui comigo. Ela, qualquer lugar que eu pôr, ela vai comigo. Ah, tá certo, né? Você tem que idade? Eu tenho 21. É, pra vocês tivessem bem menos. Carinha de menininha. Obrigada. Enquanto mais ela te acompanhando, aí que parece mesmo, menos. É, é verdade. Mas, Renata, quer dizer, então, e de estilo de fantasia, você participa ou não? Não, nunca participei. Não. Mas, eu acho muito legal, sempre tô assistindo, torcendo, mas nunca, nunca participei, porque eu também não sei confeccionar, né? É, sei. Aqui, como é que você foi pra Vilagem? Alguém te convidou? Como é que foi a coisa? Então, foi assim, eu resolvi esse ano que eu não ia desfilar, porque também tô no último ano da minha faculdade, queria me dedicar mais aos estudos e tudo mais, então eu tinha saído da saudade por alguns motivos e mais esse. E eu não ia desfilar em lugar nenhum. Mas, aí, o Clóvis, né, o Jotinha, que o Clóvis trabalha comigo lá no Nova Friburgo Futebol Clube, e passando o Jotinha lá toda hora no estacionamento, ele toda hora vinha conversar comigo, ah, vamos pra Vilagem, vamos pra Vilagem. E eu não sabia se eu ia ou se eu não ia, porque eu queria parar mesmo. Só que acabou que muita gente foi falar comigo, a Sheila, que eu já conheci há muito tempo, que é a Primeira-Dama, o Presidente Pavão, já conheci eles há muito tempo, e aí eu resolvi tentar, né? E eu adorei, foi maravilhoso, eu gostei muito. Que bom, né? A saudade ficou triste, não? É verdade. Para que que houve com a saudade esse ano, o último lugar, gente? Eu acho que nunca houve na história da saudade de ficar em o último lugar, não, né? Que eu me lembre, não. Também não. Sempre segundo, primeiro segundo, mas o último. Verdade. Foi triste. É verdade. Vai fazer o quê, né? É raro ali, né? Porque aqui você ia também, né? É, com certeza. E deu dois pontos, não é isso? É. E dois pontos? Dois pontos. Dois pontos, isso. Pois é. E dois pontos parece que equivale a 20 pontos, sei lá. É, porque a nota é de, na verdade, é de 9 a 10, né? Pois é. E agora aquele negócio de décimo, décimo, né? É, aí são os décimos, né? Isso mesmo. É, foi uma pena ali. Eu acho que eles teriam que repensar aquilo, ter visto, né? Que estava errado. É, assim, as pessoas, elas têm que ficar mais ligadas. ligadas nisso, né? Estatuto, lei, porque, infelizmente, né? A gente tem que respeitar as coisas. Ainda deu azar daquela chuva na hora da escola, isso aí? Nossa senhora, muita chuva. Muita chuva. Eu fui desesperada. Quando a gente começou a se arrumar, começou aquela chuva. Uma chuva muito forte. É. E aquilo atrapalhou também. Com certeza. E desfilar com chuva é a pior coisa que tem. É, não tem coisa pior. As fantasias, né? Não ficam mais com a beleza das fantasias. Elas embolam até as pernas da gente. Elas embolam. Faz ter as baianas, coitadinha. Como deve ter sofrido. O peso, né? O peso fica bem maior. É bem complicado. O peso, e aí as plumas descem. A beleza da fantasia some. Acaba. Acaba. É muito complicado. A roupa fica pesada, o sapato fica cheio d'água. Olha. Evoluir é complicado, né? Porque o nosso chão da Alberto Brown é horrível. E fica cheio de poça d'água também. Então, assim, é bem complicado. É assim, não. Olha, eu vou te contar. Foi uma pena que aconteceu com a saudade. Qualquer uma seria terrível, né? Com certeza. Qualquer uma. Porque eu já desfilei com chuva, assim, é terrível. É, eu não desejo isso pra ninguém. Deus me livre. Eu já tava pensando isso semanas antes. Eu falei, gente, tomara que não chova um segundo, porque é muito triste. Você trabalhou o ano inteiro, né? Ensaia pra chegar no dia e acontecer isso. É muito complicado. Bem de presente é aquela chuva, né? Aham. Muito triste. Bem de presente é aquela chuva. Que foi... Acaba com todos os carros alegóricos. É. Verdade. Mas, assim, e você já tem algum projeto para o Carnaval 2020? Então, por enquanto a gente ainda tá descansando. Porque eu e o Lucas, a gente ensaiou todos os dias. Literalmente todos os dias. De madrugada. Quando a gente não podia ensaiar à tarde, a gente ensaiava de madrugada. Então, assim, todos os dias. Então, agora a gente tá dando uma descansada pra depois, daqui a um tempo, a gente conversar. E poder, né? Ver aí o que a gente vai fazer. Mas, por enquanto, a gente tá de férias. Porque a gente ficou bem cansada. Vai ser o mesmo sistema? É, a gente ainda tá conversando ainda. Ah, é? É. Ah, não tá certo vir com porta-bandeiras, não? Assim, as conversas já se iniciaram, né? Mas é porque agora, para as pessoas do Carnaval, é um período de descanso. Quando começar mesmo que vai acertar tudo. Recomeça quando? Depende. Normalmente em maio já tem alguma coisa. Porque vocês ensaiam mesmo. Tem que ensaiar. Direto. No caso meu... Não, a gente ensaia todo dia mesmo. A gente ensaiou todo dia. É mesmo? Uhum. Todo dia. Eu penso que vocês vão afiadíssimo pra mim. Verdade. É muito bonito, né? Eu acho importante, né? Com certeza. A porta-bandeiras. São dez pontos, né? São. E a gente tá ali pra exaltar o pavilhão, né? Exato. Que é a maior coisa que tem na escola. Da escola, né? É o símbolo da escola. É isso que a gente tá ali. E agora, a sua vida profissional, como anda? Eu tô cursando agora o último ano de direito, né? E me formo no final do ano. Isso aí? É. É bom, hein? E você tá pretendendo seguir a carreira? Ah, com certeza. Eu pretendo fazer concurso e tudo mais. Ah, é assim. Ah, eu acho que o direito tem um leque maravilhoso, né? É. Verdade. Um leque, como nenhum, em outra profissão. E outras analíticas. Então você tem a escolher, né? Tudo, é. São várias áreas. Se você quiser também ficar ali como advogada, você tem... É, é uma opção também. É, é uma opção. Com certeza. Mas que tem um leque, né? Você é promotora, professora, juíza, né? É, delegada. Você tem cara de juízo. Ai, amém. Por favor. Pois é, mas é... Tem que aproveitar, né? Aproveitar, você é novinha. Você gosta do carnaval. Carnaval é uma festa muito boa. Muita gente censura carnaval, não sei porquê. É. Uma festa que você dança, você brinca ali livre, né? Sem nada demais. É, porque assim, normalmente tudo, né? As pessoas veem um lado negativo. Só que não é esse lado negativo. Carnaval tem um lado positivo aí bem maior. Que é alegria, a diversão. Tem o lado negativo, né? É, como tudo. Depende da pessoa, né? É, depende do que você... Se você vai pra lá, querer se brigar. É, puxar droga, essas coisas. Aí fica o lado negativo. É, com certeza. Mas isso é o homem inteiro. Você vai se expondo demais também. Aquelas roupas que a gente vê muitas, né? Nem tem roupa. É diferente. Agora quem vai pra se divertir, fazer a festa. Não é nada demais. É, e o carnaval pra gente também é cultura, né? É cultura. Porque a gente gosta do carnaval de rua, claro. Mas o carnaval pra gente é a cultura mesmo. É a cultura. Essa festa toda bonita que a gente faz pra apresentar o enredo. Tudo pra contar histórias, né? Você vê, pensa bem em fazer um sambas. E geralmente... Agora tá melhorando. Mas uns anos atrás, quem fazia aqueles sambas e enredo? Pessoas simplesinhas. De pouca cultura. É, o carnaval tem muito disso. Coisas lindas, né? Letras belíssimas. O carnaval tem muito disso. De juntar todos os povos, né? Exato. O rico, o pobre. Todas as pessoas, eles juntas em prol de uma coisa. Exatamente. Olha, e vou te contar isso que trabalha mesmo, né? Vai num barracão que a gente vê, né? Todo mundo trabalhando ali, se empenhando, fazer o melhor. Viram a noite. Com certeza. Que a gente entra num barracão, entra num ateliê deles ali. Não é ateliê, é um salão. A gente vê um monte de costuras ali trabalhando, trabalhando bons e doidos. Eu presenciei isso na Imperatriz. É, porque quem vê de fora acha que é fácil. Fácil. Aí as pessoas vêm com esse discurso de, ah, atrás do rio. Mas, gente, não é nada disso. As coisas vêm muito diferentes e têm que ser transformadas. Então, assim, é muito trabalho mesmo. Muito trabalho. Muito trabalho. A falta de dinheiro. Falta de dinheiro, com certeza. Lá na Imperatriz, na sexta-feira, desse, eu tô acabando de comprar as coisas, você vê. De em cima do carnaval. É, sim. Não tem como. Pois é, Renata. Olha, o que você teria mais pra falar? Um recado, alguma coisa? É, então, gente, eu queria agradecer muito, como eu já falei aqui, agradecer a todo mundo da Village, a Camila, a Sheila, o Pavão, a toda a diretoria, ao Lucas, que foi o meu mestrado, que teve comigo ali pra tudo. Em qualquer momento, passamos por vários obstáculos, várias coisas muito complicadas, mas a gente não desanimou, a gente estava firme e a gente fez o nosso melhor. Vocês podem ter certeza. A gente tem que fazer o nosso, né? E isso a gente fez. A gente tem a nossa consciência limpa. Agradecer muito a minha família toda, meu tio Carlos, meus tios, meu pai, minha mãe, minha irmã, ao Paulo Vitor, a todo mundo que esteve comigo nessa caminhada, que não foi fácil, mas foi vitoriosa. E é isso, gente, agradecer ao Jotinha, ao Jefinho, a todo mundo, muito obrigada mesmo pela confiança. Aqui, você é solteira? Não, eu namoro. Ah, namoro. Uhum. Se você casar, seu pai vai morrer do coração, hein? É teu guardião ali, ó. Tá ali, hein? Muito cedo ainda, né? Muito cedo, né, Renata? Tem muito que aproveitar, né? É. Tá bom, Renata, nosso horário, a gente foi embora, você pode se pedir, né? Muito obrigada, tá, Marli? Obrigada mesmo. Nada, foi um prazer, foi um prazer. Foi um prazer também. E você tem uma facilidade enorme de falar. Ou mais tarde você vai voltar aqui, tá bom? Com certeza. Obrigada. Obrigada, Negri. É, dando continuidade ao nosso programa, agora, primeiro eu entrevistei a Renata, e agora, que é a porta-bandeira, e agora o mestre Sala, né? Que é o Lucas, o Lucas, por sinal, é um nome muito bonito, eu gosto desse nome, Lucas Araújo, mestre Sala da Vilagem, todo metido aí, foi campeão, olha só, olha que dupla que eu tenho aqui comigo hoje, hein? Meu Deus, eu até fui campeã também, não me interessa. Verdade. Eu fui no Bola Branca, fui no Bola Branca, fui vice, não, aluno do samba, que tá ótimo. Quero parabenizar, inclusive, a Vilagem, que eu já parabenizei, mereceu, tava linda, linda, linda. Acho que cada um tem que fazer por onde, como nós estávamos conversando aqui sobre o Jefinho, né? Sim. Jefinho, muita gente não acha ele simpático, já batia de frente com ele, mas eu dou ponto pra ele, porque eu tiro o chapéu pro Jefinho, ele sabe como andar. É uma pessoa sensacional. E aí, ó, campeão, tá vendo? O resultado vem. É isso aí, ano que vem eu saí da Vilagem, Jefinho, se prepare, hein? Eu gosto dele, se não tá vendo, né, tinha que ser com todo mundo mesmo, carnaval cara daideira. Ô, Lucas, vamos falar, o Lucas, você foi o mestre sala da Vilagem, campeão, né? Quantos anos de carnaval você tem, Lu? Então, Marli, eu tenho poucos anos, vou, tô completando sete anos. Que pobre que você foi escondido, por quê? É que desde sempre, desde criança, minha mãe sempre queria me levar pros blocos, pras escolas, mas eu sempre relutei. Eu nunca gostei de carnaval, daquela confusão, daquela muvuca, mas quando eu peguei idade, um belo dia eu resolvi ir. Eu gostei. Sua mãe queria te levar. Queria te levar, eu nunca quis. Minha mãe e meu pai sempre desfilaram e, enfim, depois que eu nasci, eles deram uma sossegada. Quando eu peguei uns cinco anos pra cima, eles começaram. A bloco, escola de samba, mas eu nunca quis. Nunca quis. Olha só, puxa vida. Você não sabe que você tava perdendo, né? Verdade. Se eu soubesse, eu tinha começado antes. E você começou em que escola? Vilagem. Ah, sempre Vilagem, é? Sempre Vilagem. A sua família é da Vilagem? A escola de samba? Não. Meus pais desfilavam na Imperatriz. Ah, é? Na Imperatriz. Minha mãe sempre desfilou lá e eu, se eu não me engano, eu tenho um tio que já é falecido que desfilava lá, na Vilagem. Então eu puxei pra esse lado dele e acabei indo pra lá sem saber. Que bom, né? O importante são todas aqui de Friburgo, ainda são todos amigos. Sim. A gente briga ali naquela hora, na avenida. Acabou, pronto. Todo mundo amigo de novo. E não vale a pena a verdade essa, né? Não vale a pena ninguém ficar questionando, brigando, não, né? Carnaval é uma vez no ano. Quer dizer, a primeira parceira sua foi quem? Foi a minha porta-bandeira Daniele. Daniele? Daniele. Primeira porta-bandeira sua. Isso, a gente dançou junto por três anos. Aham. A gente foi segundo casal da escola por três anos. Aí, nessa virada de ano pra cá, ela acabou ficando grávida. Ah. Aí eu ganhei o meu outro grande presente, que foi a minha porta-bandeira Renato. A Renata. Ah, você então foi três anos com a Daniele? Daniele sendo o segundo mestre de sala da escola. Foi uma subida um pouco rápida. Reconheço, mas que... Nossa. E agora vocês foram o primeiro porta-bandeira? Primeiro porta-bandeira de mensal? Primeiro casal de mensal de porta-bandeira, graças a Deus. Primeiro casal. Que legal! Foi promovido. Quer dizer que a Renata chegou dando as cartas. É. A Renata chegou pra gente formar esse par, graças a Deus campeão. Agradecer a toda a nossa escola, diretoria, comissão de carnaval, que enxergaram em nós dois esse grande potencial de defender toda uma escola. E a gente trabalhou muito e eu tenho muito a agradecer a ela. Ah, sim. Aqui, vocês têm coreógrafo, não têm? Sim. Temos a... A nossa coreógrafa é a Maggie. Ela é coreógrafa também do primeiro casal da Mocidade, no Rio. Do Rio. Ela vinha basicamente de dois a três finais de semana pra ensaiar com a gente. E nossos ensaios eram grandes. A gente começava às vezes dez da manhã e até às três da tarde. Porque como ela vinha poucas vezes, a gente tinha que ensaiar muito. Então... Vai ser muito tempo, hein? É... Bastante tempo. Até mesmo pra... No próprio desfile, a gente suportar o peso, a dança, o cansaço e... E tá sempre bonito sorrindo, cantando. Então, esses ensaios pesados são essenciais. É, né? Porque é uma responsabilidade muito grande do mestre Sala e a porta-bandeira, né? Sim. Dez pontos, né? Sim, dez pontos. Conta dez pontos. É, em cada cabine. Então, aqui em Friburgo nós temos três. Então, são trinta. Dependendo da nossa nota, a gente ganha ou perde um título. Então, a gente tem que trabalhar muito, tá muito focado pra, graças a Deus, coroar a escola. Como foi com a gente esse ano. Vocês tiraram dez em tudo? Não. A nossa... Nós tiramos um dez e um nove ponto nove. Ah, peraí. Só um décimo. Perdemos só um décimo, graças a Deus. É mesmo? Só um décimo? Um décimo, graças a Deus. Dez, dez, dez? Não. A outra nota foi nove ponto sete. Mas como as notas menores, elas são tiradas, então a nossa nota válida foi dez e nove ponto nove. Perante aos outros casais, foi a melhor nota. Ah, é? É. Os outros casais, infelizmente, perderam mais décimos que nós. Ah, que coisa boa, né? Como é que vocês levaram a série? A gente trabalhou muito. Exato. A hora que vocês desfilaram, tava chovendo? Antes, se eu não me engano, quando a saudade tava desfilando, tava chovendo. Muita coisa. Começou a chover bastante. Aí foi o horário que a gente começou a poder correr com as coisas, botar roupa. E a gente ficou pensando, será que vai chover? Graças a Deus. Quando a gente saiu pra desfilar, parou de chover. É terrível, né? Graças a Deus. Mesmo assim, a gente pegou uns pingos ainda, a roupa molhou, pesou um pouco, mas a gente conseguiu desfilar sem chuva. É, porque desfilar com chuva... Não tem como você se movimentar, não tem. Não dá. Não tem mesmo. Fica ruim. Não tem, por muito boa vontade, muito esforço, você não consegue. Esfria até, às vezes, alguns componentes da escola. É, e chover. O povo, todo mundo. É, as pessoas saem dali da zona de visão e é bem ruim. As fantasias perdem o brilho, né? As plumas murcham. Como vocês dizem, é um balde de água fria, como dizem, né? Se a escola não tiver com muita garra, fica difícil. Porque você vê, a bateria já atrapalha aqueles instrumentos. Sim, instrumento fica molhado, baqueta molha, cai da mão. É horrível, horrível. É, bem difícil. Imagina, eu já desfilei com chuva. É horrível, gente. Não desejo pra ninguém, não. Foi meu primeiro ano com chuva. Nesses quatro anos que eu sou mestre de sala, foi meu primeiro ano com chuva. Então, foi um pouco assustador de início, mas depois a gente matou no peito e foi embora. Quer dizer que a Vilagem deu a volta por cima depois de tudo que aconteceu, né? Sim, graças a Deus. A gente sofreu com aquele incêndio que destruiu tudo que nós tínhamos. Então, a nossa diretoria teve que trabalhar muito. Muita coisa. Pra reconstruir, refazer, comprar tudo de novo. Nosso presidente Ricardo, incansável, junto com o Agne e toda a comissão de carnaval. Trabalharam muito pra que isso acontecesse. Eu entrevistei um, não me lembro o nome dele. Eu acho que, não sei o que, diretor de carnaval. Diretor de carnaval... Diretor de carnaval. É o... se eu não me engano, é o Guto. 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 Esse não é Guto? É o Guto. Eu sabia que tinha um nome pequenininho. É. O Guto também trabalhou muito. Incansável também. Eu acho que todos que estiveram lá esse ano, estávamos todos empenhados em fazer a escola ressurgir, independente de título ou não. Mas estar de volta era muito importante. Estar de volta e bem. Não uma escola mais fraca, mas do jeito que a Vilagem é. Imponente. Eu acho que a gente conseguiu. Agora, apaixonada pela escola é a Tereza, né? Sim. Tia Tereza. Nossa. Era um amor de pessoa. Gente. Aquela criatura é uma paixão. Todo mundo gosta dela, né? Sim. Nossa. Não tem um que não goste. Todo mundo gosta dela. Ela sempre na dela. Aquela dama. Sim. Não é? Fica ela sentadinha olhando o ensaio. Sempre acompanhando. Todos respeitam e gostam dela, né? Eu gosto demais da Tereza. Aquela tia Ana. É. Sempre. Mas ela é diferente. Todos eles ali. Ela é aquela pessoa que ela se empolga, mas não perde a linha, né? Sim. Elegante sempre. É. Sempre assim, amável, com todo. Outras vezes são mais inflamadas. Então, ela não. Ela mantém. Eu queria. Que uma graça do meu. Sim. Gosto muito dele. Eu também gosto muito. Aqui você, independente de carnaval, você vai continuar na Vilagem? Mas vai, né? Então, Marli. Como a própria Renata disse, agora a gente tá num período de férias, mas as conversas já estão sendo feitas. É. Aí a gente, agora a gente tá num período de pensar, descansar e pensar. É. Mas, é. Eu acredito que a gente continue, sim. É. Como foi. É. Como foi o nosso primeiro ano, então foi um ano de chegada, de trabalho, porque a gente teve seis meses pra virar um primeiro casal. Eu era segundo mestre Sala e ela era segunda porta-bandeira. Então, a gente teve seis meses pra se conhecer, porque, independente da gente ser do mundo do samba, é, nós nos vimos por fotos, vídeos, mas, pessoalmente, nós não havíamos tido contato ainda. Nossa. Então, a gente teve seis meses pra ensaiar e... Ah, vocês nem se conheciam? Não. Hum, deve ser difícil. Sim. Foi. Foi um trabalho bem legal. Pegar o jeito do outro. Sim, pegar o jeito, porque cada um dança de um jeito, né? Traz as suas manias de dança. Exatamente. Então, a gente trabalhou pra entender... Tá acostumado com o outro, né? Sim, o outro parceiro. É. É. Então, até entrosar, foi um trabalho. Graças a Deus, a Meg também foi justamente pra isso. Ela arquitetou tudo isso com a gente e foi muito legal. Aí, a gente teve esses seis meses pra virar um casal e deu certo, graças a Deus. Espero que a gente continue na escola, que eles nos mantenham. É bem difícil você começar assim. E você ensaiou já há muito tempo ou não? Você e ela, juntos? Nós ensaiamos seis meses. Nesses seis meses, a gente ensaiava praticamente seis dias por semana. É mesmo? Seis dias. É uma coisa séria, né? É muito trabalho. É uma entrega e, além dos ensaios, tinham as festas que a gente tinha que fazer presença, dançar nos lugares, pela escola. Então, a nossa jornada acabava sendo dupla, tripla, às vezes. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são remunerados ou não? Sim. Os primeiros casais, normalmente, aqui em Friburgo, sim. No Rio, segundos e terceiros, talvez. Mas, como o primeiro casal tem uma entrega e uma cobrança muito grande, eles acabam dando uma ajuda. Porque a gente tem gasto com roupa, com N coisas, né? Então, eles acabam remunerando a rede, sim. Exato. Às vezes, quem trabalha, né? Até... Sim. É uma entrega muito grande. É quase o ano todo. É um compromisso, realmente. Um compromisso de trabalho, né? É um trabalho. É um trabalho. Quem diz que Carnaval não é trabalho, tá enganado. É um compromisso de trabalho. É um compromisso de trabalho. Não é um negócio, assim, como eu, de chão, vou lá, pronto, vamos embora. Agora, porta-bandeira, mestre-sala, bateria. Bateria, que é ensaiar quase o ano todo. Exato. É uma entrega muito grande. Tem que gostar muito, né? Tem que gostar, tem que amar. O samba, principalmente, não a escola, o samba. O próprio cantor tem que estar ensaiando. Sim, ensaia muito. São pessoas que contam o ponto. A escola conta com eles, né? Que acabam sendo a cara da escola, né? Exato. Então tem que ensaiar muito. Ah, que coisa boa. E você, independente do Carnaval, você faz alguma coisa? Eu trabalho com a dança. Sou professor de dança na escola de dança NFCC, escola de dança do Country Club. Ricardo? Não. Não, da Kátia. Ah, sim. Trabalho lá. Dou aula de dança lá. Ah, então você não fez problema. Faz só adaptação com a porta-bandeira, né? Sim, é. Eu venho de danças clássicas, né? Então, aí tem que entrar no meio do samba, malandro, mas a gente trabalha pra gente chegar lá. Ah, eu gosto de dançar. Mas eu gosto de aprender aquele samba, samba mesmo, tipo gafieira. Sim, é lindo, é lindo. Acho lindo. Eu acho que é o sonho da minha mãe que eu faça aulas. Ah, eu acho lindo. Samba de gafieira. Eu ainda não fiz. Tenho, tenho muita vontade de fazer. Ah, mas é muito bonito. Às vezes eu vejo no programa, aquele programa do Ratinho, por exemplo, vai muita gente assim pra dançar. Acho impressionante o que eles fazem, aquele malabarismo. Sim, é lindo, é lindo. É muito bonito. Já tá também nisso, sei lá. Acho que você tá muito no sangue também. Fui, né? Uma coisa fluida. É. Parece que eles já ensaiaram pra aquilo que tá na alma deles. Parece que automaticamente, né? Parece umas plumas. Sim, sim. É lindo, lindo demais. Já desde eu vi o casal, mas eu fiquei admirando. Meu Deus do céu, como é que pode? Sim, sim. Eu sempre dancei. Desde que antigamente, pessoal de roça, de interior, dançava muito. A única diversão que tinha, né? Era dançar. E eu com uns sete, oito anos, eu tava dançando já. Gostava de dançar, entendeu? Eu tinha irmão, ele gostava de me ensinar a dançar. Uns sete não, uns dez anos. Ah, eu gostava de dançar, me ensinava a dançar. Ah, é muito bom. Naquela época que a música era tocada com aquelas vitrola. Ah, dançar é muito bom. Ah, mas era tão legal, entendeu? Eu digo hoje, a juventude tá perdendo muita coisa. Meus jovens, né? Muita coisa. Perdendo muita coisa boa que podiam fazer. Tô aí se estragando, se perdendo com drogas, com essas maluquias que você tá tendo agora, né? Sim, muito. Tanta coisa legal, de graça, que eles poderiam estar fazendo, sem gasto. Exato. E eles fecham os olhos pra isso, né? Exatamente. Foi uma coisa certa agora. Mas abre pro que não presta. Sim, é complicado. Muito complicado. Tô se perdendo, né? Tô se perdendo, né? Tô se perdendo, aproveitando a vida, né? Tô se perdendo, né? Tô se perdendo, aproveitando a vida, né? Tô se perdendo, aproveitando a vida, né? Tô se perdendo, ganhando conhecimento pra si, né? Pois é, isso que você tá fazendo é uma coisa melhor. Sim. Você trabalha que dia você dá aula? Eu dou aula todos os dias. Todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. De manhã e à tarde, algumas vezes à noite. É mesmo? Já todo, quase. Já todo. Tô dançando, graças a Deus. É uma coisa que eu comecei na dança clássica com 13 anos e tô até hoje. A classe que você fala é qual? Balé. Balé clássico. Ah, balé. Fiz balé a minha vida toda. Você fez balé? Fiz balé a minha vida toda. Fiz jazz, dança contemporânea, um pouco de sapateado, hip hop. E o sapateado é lindo, né? É lindo. Mas é trabalhoso. É, né? Trabalhoso. É uma coisa que é só pra quem tem vocação. Porque dançar com os pés é bem difícil. Eu danço com os pés, mas de uma forma diferente, né? É, sim. Mas o sapateado tirar som dos pés é... É. E poucas pessoas fazem. Poucas pessoas conseguem. Se apresentam. Sim. Bem, né? É. Esse sapateado. Poucas pessoas. Quem fez sucesso foi um artista americano, né? Um dançante americano. Sim. Não lembro o nome dele. Fred. Fred Aster. Ah, foi Fred. É isso. Pô, que tal dá pro show, né? Sim, muito. Muito. Mas acho que muita gente tentou fazer, mas não... Não, é. São pessoas que marcam os seus nomes, né? É. Na história, então fica quase insuperável. Mas... E você atualmente faz o quê? Dança de salão? Não. Hoje eu trabalho dando aula de balé, de jazz, dança contemporânea. Ah. Essas três modalidades lá na escola. Uhum. Aí, entre faixa etária de oito a quinze anos, dezesseis. E dança de salão não, né? Não, ainda não. Tenho vontade de fazer aula. Aprender. Eu acho muito legal. É. Mas ainda sou mais esse outro tipo de dança contemporânea. E... Tem muito aluno lá, você? Nós temos. A gente tem uma média de cento e cinquenta... cento e setenta alunos, por aí. Com Kátia que você fala? Kátia Vidal. E a outra dona é a... Ai... Não fugiu o nome agora. Monara. Ah, sim, Monara. Monara, que é da nossa escola também, da comissão de frente. E ela foi minha professora desde quando eu era criança. É, que bom. Então, aí já vim crescendo com ela, agora estou trabalhando com ela. É, claro. Ô, Lucas, já vieram aqui falar comigo, que nosso horário terminou. Então... Vamos lá. Você pode despedir os telespectadores aí. Não. Queria mandar um grande abraço para todo mundo, dizer que foi ótimo o nosso papo, Marli. E agradecer, principalmente ao Ricardo, ao Agne, à Sheila, a nossa grande guardiã, Camila, por tudo que ela fez por nós, sem ela, toda a nossa equipe, a família da Renata, principalmente, que foi incansável nessa nossa caminhada. Foi bom. E é isso. Gratidão por todo mundo. Muito obrigado. Pois é. E eu quero dizer aqui que o churrasco do Viaga foi maravilhoso. Foi, assim, muito bom, realmente, o nosso churrasco. Foi abrir o novo carnaval na Praça do Viagra, aquele churrasco. Aquilo ali é tradicional. Só que eu falei alguma coisa, não entendi. Mas foi, assim, tradicional na abertura nossa. Edinho ali vendendo aquelas camisas. Olha, foi fantástico a abertura. Todo ano, né? Já não sei quantos anos que a gente abre o carnaval ali na Praça do Viagra, né? Então, acho que agora terminou o carnaval. Vou parar de falar de carnaval e esperar o ano que vem. Engrenar, né? Agora a gente volta pra vida normal. Lucas, obrigada, tá? E parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz, tá? Obrigado, senhor que agradeço. E parabéns por vocês terem ganhado o campeonato. Tá bom? Se Deus quiser, ano que vem vem o nosso bi. Se Deus quiser. Até os curtadores. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia.